A partir de agora, aposentados e pensionistas do INSS poderão se programar para receber metade do 13º salário em agosto. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que torna lei essa decisão. Serão liberados 21 bilhões de reais a cerca de 30 milhões de aposentados e pensionistas no final do mês de agosto. Essa antecipação já é feita a funcionários públicos, mas os outros beneficiários do INSS dependiam de decisões de governo que variavam ano a ano. Os valores serão depositados na folha de pagamento dos beneficiários, ou seja, eles não precisarão ir pessoalmente ao banco para sacar o dinheiro. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto, prevendo a antecipação de 50% dos benefícios. A medida foi detalhada pelo secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Ele destacou que a medida vai aquecer a economia e dar segurança a aposentados e pensionistas e deixará de ser uma política de governo, passando a ser uma política de Estado. Haverá previsibilidade para que no futuro os aposentados e pensionistas possam se programar, que terão a garantia legal de que receberão esse adiantamento todo mês de agosto. E com a antecipação de metade do 13º dos aposentados do INSS, definido em medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco pelas redes sociais que está em estudo pagar o salário dos servidores civis e militares dentro do próprio mês trabalhado e não mais no início do mês seguinte.